Boa noite. Boa noite. Bolsonaro e Sérgio Moro se encontram pela primeira vez após divulgação de mensagens. Os dois conversaram reservadamente no Palácio da Alvorada e seguiram juntos para evento militar. Supremo começa a julgar pedido de anulação de prisões após condenação em segunda instância. Decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula preso há mais de um ano. Governadores prometem apoio à Previdência em troca de mudanças no texto. 25 dos 27 chefes de Estado se reúnem em Brasília para discutir termos da proposta. Saia Justa no PSL, ministro da Casa Civil troca articulador político com a Câmara. Quem assume é o ex-deputado Abelardo Lupion, do DEM, partido de Onyx Lorenzoni. Namorada e a sogra do ator Rafael Miguel confirmam que comerciante era violento com a família. Paulo Cupertino Matias, que está foragido, matou a tiros Rafael e os pais dele na porta de casa. Caso Neymar, assessor do jogador, presta depoimento em delegacia da Zona Sul de São Paulo. E porteiro do prédio onde mora a mulher que acusa Neymar de agressão e estupro, diz que é ameaçado pela modelo. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A polícia civil do Rio de Janeiro indiciou por homicídio o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e outras sete pessoas. Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do clube, vai responder por homicídio com dólar eventual, quando se assume o risco de matar. O indiciamento se deve a um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, no início de fevereiro. Na ocasião, dez jogadores da base do clube Rubro Negro morreram e outros três ficaram feridos. Segundo o inquérito, entre os problemas encontrados estão estrutura incompatível, já que os adolescentes dormiam em contêineres transformados em dormitórios, e a ausência de reparos dos aparelhos de ar-condicionado. O Ninho do Urubu chegou a ficar interditado de 27 de fevereiro a 11 de março, mas o Flamengo conseguiu liberá-lo após realização de vistorias e assinatura de um termo de ajustamento de conduta, junto ao corpo de bombeiros, com medidas regularizadoras contra incêndio e pânico. O Flamengo e o ex-presidente disseram que ainda não foram notificados e que, por isso, não se manifestarão. O advogado de Nájela Trindade, a mulher que acusou o Neymar de estupro e agressão, abandonou o caso. A justificativa do advogado Danilo Garcia de Andrade foi a de que ele não participaria de uma ilicitude para lograr proveito econômico de quem quer que seja, e que não se sentia mais confortável para o trabalho. Esse é o terceiro advogado a deixar o caso. No fim de semana, ele já havia afirmado que deixaria a defesa de Nájela Trindade se a modelo não apresentasse à polícia as provas que diz ter contra o jogador. O vídeo gravado por Nájela mostraria a suposta agressão. Nájela e Neymar se encontraram em Paris, após se conhecerem pelo Instagram. A mulher disse que o atleta do Paris Saint-Germain a estuprou no dia 15 de maio, quando se encontraram. As imagens teriam sido feitas no dia 16 de maio, em um segundo encontro. A gravação teria cerca de sete minutos, mas até agora, pouco mais de um minuto foi divulgado. Nas imagens, é possível ver uma confusão entre os dois. Na semana passada, a Nájela afirmou à polícia que o tablet que ela usou para gravar a suposta agressão foi furtado do apartamento onde mora, em São Paulo. Policiais analisaram o local e só encontraram impressões digitais da própria Nájela e da empregada. Ontem, o porteiro do prédio registrou o boletim de ocorrência contra a modelo. O homem afirmou que foi ameaçado e pediu à polícia medidas de proteção para garantir sua integridade física. Hoje, Rodrigo Sina Galo, assessor de Neymar, prestou depoimento à polícia. Galo, como é conhecido, foi o responsável por organizar a viagem de Nájela a Paris para conhecer o atleta. Maíra Fernandes, advogada de Neymar, também esteve na delegacia para discutir as medidas de segurança serem tomadas para que o jogador possa ir prestar seu depoimento. Ontem, o SBT divulgou na Íntegra uma entrevista realizada com a modelo na semana passada. Nájela afirma que tem sofrido com o preconceito das pessoas, mas garantiu que pretende seguir em frente com as denúncias. Neymar nega as acusações e afirma que o sexo foi consensual. O jogador ainda responde a outro inquérito por ter divulgado as conversas que teve com Nájela. Entre as mensagens, haviam fotos íntimas da modelo. A namorada e a sogra do ator Rafael Miguel prestaram depoimento e confirmaram que o comerciante Paulo Cupertino Matias era violento com a família e não aceitava o relacionamento da filha. Neste domingo, ele matou a tiros Rafael e os pais dele na porta de casa. Isabela Tibicherani disse que pegou uma carona com a família do namorado para voltar para casa e quando chegaram lá, foram surpreendidos pelo pai dela, Paulo Cupertino Matias, que já chegou atirando. Rafael Miguel, de 22 anos, o pai, João Alcísio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, morreram na hora. Os três foram sepultados ontem. Isabela também disse que o pai sempre foi muito possessivo e chegou a agredi-la por causa do relacionamento com o ator. A mãe de Isabela confirmou em depoimento que o marido era violento com a família. Paulo já respondeu criminalmente por roubo, furto, lesão corporal e ameaça. Ele fugiu de carro logo após o crime. Rafael tinha duas irmãs. Hoje, Camila Miguel fez um desabafo em suas redes sociais. Ela agradeceu as mensagens de amor e acolhimento e disse que ainda não consegue se pronunciar sobre justiça ou sobre como vai seguir a vida. E finalizou a mensagem com a frase A arma não é e nunca será objeto de defesa. A arma é um objeto que mata. 199 pessoas morreram por causa da gripe este ano, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, a imunização dos grupos de risco ficou abaixo do esperado durante a campanha de vacinação. O número de mortes registradas este ano é menor que no mesmo período do ano passado, que teve 335 óbitos por causa da gripe. Mas o que preocupa é que das 199 mortes, 74,4% foram provocadas pelo vírus H1N1 presente na vacina. No ano passado, o vírus foi responsável por 65% dos casos. Até 3 de junho de 2019, a gripe foi mais letal entre pessoas que têm fatores de risco. 81,5% dos mortos estavam no chamado público-alvo para a imunização. 39% tinham mais de 60 anos. 19% tinham menos de 5 anos de idade. A região norte tem o maior registro de mortes por gripe, 54 casos. O sudeste está em segundo lugar, com 48. O estado de São Paulo registrou 16 casos. No estado, a imunização contra a gripe ficou abaixo da meta entre o público-alvo. A campanha terminou em maio e as doses que sobraram foram disponibilizadas para o público em geral. E o estado de São Paulo registrou até agora 1.700 casos de meningite viral e bacteriana. 94 pessoas morreram. O avanço da doença antes do inverno, que é o período de maior contágio, colocou algumas cidades do interior em alerta. A Secretaria de Saúde informou que até o momento não há evidência de anormalidade no número de registros. O cultivo e o uso científico e medicinal da maconha foi aprovado hoje pela Anvisa. Mas antes de entrar em vigor, a medida tem que passar por uma consulta pública. Em votação unânime, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu liberar o plantio restrito a locais fechados por empresas credenciadas e supervisionadas. Conforme a proposta, a venda deve ser feita diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa. Desse modo, fica permitida a produção nacional de medicamentos com derivados da cannabis no país, mediante regulamentação. Os documentos com as regras aprovadas ainda precisam passar pela consulta pública, garantindo clareza nos dados e evidências relacionadas às decisões, incluindo debates sobre o tema. Ainda assim, a medida mantém proibido o cultivo da planta por associações e familiares de pacientes. Com isso, aqueles que conseguiram autorização judicial para produzir o extrato de cannabidiol ficam sem a permissão de manipular a erva. Hoje, a Anvisa já permite o registro de medicamentos feitos com substâncias extraídas da maconha. Mas só um produto é regulamentado e, por isso, pacientes com prescrição médica têm que pedir autorização da agência para importar os produtos. O tratamento trimestral chega a custar R$ 2 mil. O preço da saúde. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que os planos de saúde pesam mais hoje no bolso do consumidor do que há 18 anos. Os preços dos planos individuais subiram 382%, bem acima da renda média dos trabalhadores e da inflação no período, que ficou em 208%. Depois dos planos, teve significado peso na inflação da saúde, os serviços médicos e dentários, que também superaram a inflação do período, produtos farmacêuticos e ópticos e serviços laboratoriais e hospitalares. O IPEA destaca que, em função do aumento do desemprego e da queda da renda nos últimos quatro anos, mais de 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de assistência médica. Os deputados Eduardo da Fonte, Arthur Lira e Agnaldo Ribeiro e o senador Ciro Nogueira, todos do Progressista, se tornaram réus por desvio de dinheiro da Petrobras, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, no chamado Quadrilhão do PP. A segunda turma do STF aceitou a denúncia do Ministério Público por formação de organização criminosa em esquema investigado na Operação Lava Jato. Essa é a primeira vez que uma denúncia aceita no Supremo atribui esse tipo de crime a integrantes de um partido político. Os parlamentares ainda vão responder à ação penal e podem ser condenados por desviarem 390 milhões de reais, conforme a acusação. Todos negam o envolvimento. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trocou o articulador político com a Câmara e gerou uma crise com o PSL. O chefe da Casa Civil demitiu Carlos Manato do comando da Secretaria Especial para a Câmara. O ex-deputado é filiado ao PSL. No lugar dele, no Ministério, Onyx Lorenzoni colocou o também ex-deputado Abelado Lupion, do DEM, partido do ministro da Casa Civil. A troca criou um atrito direto com o PSL. A legenda de Bolsonaro afirmou que a demissão de Manato foi injusta e terá consequências negativas para o Palácio do Planalto no Congresso. O líder do PSL, delegado Valdir, disse que se a articulação política do governo está ruim, quem tem de ser demitido é o ministro e não os assessores. O deputado disse esperar que o presidente tome um lado nessa situação. O parlamentar disse que se Bolsonaro não se manifestar, os deputados do partido vão tomar providências que serão duras. E a situação do ministro na Câmara não é muito boa. Na semana passada, ele foi convocado para comparecer na próxima quinta-feira à Comissão de Constituição e Justiça para esclarecer o decreto que flexibiliza o porte de armas. No entanto, ontem, Onyx Lorenzoni informou que não poderá ir ao encontro porque terá despachos com o presidente Jair Bolsonaro. O problema é que o ministro foi convocado e, por isso, ele é obrigado a comparecer à CCJ. Agora, a CCJ deve decidir se aceita o pedido de adiamento proposto por Onyx. Segundo a Constituição, se faltar e não apresentar uma justificativa adequada, pode cometer crime de responsabilidade. E hoje, a CCJ encerrou a sessão sem analisar a justificativa do ministro. Com isso, Onyx Lorenzoni terá de comparecer amanhã à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o decreto que flexibiliza o porte de armas. Em Brasília, governadores se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência se o texto passar por mudanças. 25 dos 27 governadores desembarcaram em Brasília para discutir a proposta de reforma da Previdência. Apenas o do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, não participaram. O relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, e o presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, do PL, também estiveram no encontro. Os governadores se comprometeram a apoiar a proposta se alguns pontos forem alterados. Entre eles, está o que muda a concessão de benefício de prestação continuada, pago a idosos de baixa renda e deficientes, e as regras para a aposentadoria do trabalhador rural. Os chefes dos executivos querem também a manutenção de estados e municípios no texto. Essas condicionantes para nós são muito importantes e muito bem colocadas. Não é nenhuma defesa de corporação, é uma defesa da manutenção daqueles que mais precisam e do atingimento dos estados às suas metas. Não adianta fazer uma reforma que não tenha efeito dentro das previdências dos estados. O governador do Piauí, Wellington Dias, se comprometeu a apoiar o projeto, junto ao seu partido, o PT, caso essas mudanças sejam atendidas. Eu acredito que pelo diálogo, tanto em relação aos partidos que são do campo, da oposição, como do governo, nós temos chances de, com uma proposta fruta do entendimento, ampliar os votos que precisam. Se não alcançar algo como 308 votos, nós não temos proposta nenhuma. Então, por isso que tem que ter o entendimento. Após a divulgação de conversas pelo site Intercept Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O encontro foi no início da manhã no Palácio da Alvorada e durou cerca de 20 minutos. A reunião não estava na agenda oficial de nenhum dos dois e foi incluída a pedido do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois, o ministro acompanhou o presidente num evento militar. Os dois chegaram de lancha à cerimônia. Foi a primeira vez que eles se encontram esta semana, após o site The Intercept Brasil publicar reportagem com mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da Operação Lava Jato. Nas conversas, o ex-juiz federal teria orientado ações e cobrado novas operações dos procuradores que atuam na operação. Nem o presidente nem o ministro da Justiça falaram com a imprensa. Ontem, a chefia de comunicação do Palácio do Planalto disse que Bolsonaro confia irrestritamente em Sérgio Moro. Em nota, o Ministério da Justiça disse que Moro e Bolsonaro tiveram uma conversa tranquila. A pasta afirmou que, no encontro, o ministro rechaçou a divulgação de possíveis conversas privadas obtidas por meio ilegal e explicou que a Polícia Federal está investigando a invasão criminosa. Até agora, já há pelo menos quatro inquéritos abertos para apurar as invasões em Curitiba, Rio, Brasília e São Paulo, incluindo a que envolve Sérgio Moro. A sospeita da Polícia Federal é a de que os ataques de hackers em celulares de pessoas ligadas à Lava Jato tenham sido realizados, de forma orquestrada por um mesmo grupo. Segundo os investigadores, os hackers tiveram acesso a um aplicativo específico de mensagens, o Telegram, e o fizeram depois da realização de telefonemas para o celular de quem seria alvo. Hoje, o presidente da Câmara comentou o assunto. Pelas redes sociais, Rodrigo Maia disse que irá trabalhar para blindar a casa e as reformas de qualquer crise. De acordo com o deputado do Rio, nada é mais importante do que o resgate da confiança com o equilíbrio das contas e geração de empregos. Após a divulgação das conversas, a oposição aventou a ideia de se abrir uma CPI para apurar o caso e convocar o ministro Sérgio Moro para dar explicações. Também há deputados que avaliam que a repercussão da publicação possa atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência. E o ministro Sérgio Moro vai depor na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana. A audiência marcada para quarta-feira, dia 19, foi acertada após acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes da oposição. Sérgio Moro vai falar sobre o escândalo das mensagens reveladas pelo site The Intercept Brasil. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo, onde participou de um evento na Fiesp, aqui na Avenida Paulista. A repórter Paula Brazão acompanhou e tem informações ao vivo. Boa noite, Paula. Boa noite, Laerte. Bom, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na Fiesp. Ele estava com lideranças do seu governo, como o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e o ministro de Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução do preço da gasolina, que passou de R$ 1,81 para R$ 1,71. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que confia na aprovação do texto da reforma da Previdência e comparou essa fase como uma batalha. Ele disse, abre aspas, Tenho certeza que a reforma vai vencer, porque tenho ao meu lado, não o economista, mas o almirante Paulo Guedes. E sobre ocupar o cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro disse que já engoliu vários sapos, mas que a cada nova pressão, ele tem mais força para continuar. É com vocês no estúdio. Obrigado, Paula. E hoje à tarde, o presidente Bolsonaro se encontrou com o governador João Dória, em São Paulo. Eles concederam uma coletiva a jornalistas, porém, ele não quis falar sobre a situação do ministro Sérgio Moro. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Pode ser, mas o senhor, que obrigada, senhor. É? Obrigado. Pode ser, mas o senhor, presidente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje um pedido de anulação de prisões após condenação em segunda instância. O ministro Ricardo Lewandowski votou contra a prisão imediata e o caso agora será analisado pelos 11 ministros em plenário. O julgamento que pode beneficiar o ex-presidente Lula aconteceu em meio às repercussões do vazamento de conversas do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pedido é baseado em uma súmula do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que determina a execução da pena imediata após condenados por órgão colegiado. Ao dar seu voto, Ricardo Lewandowski classificou a súmula de intolerável manifestação do arbítrio judicial e que ela é inconstitucional e ilegal. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, enviou o julgamento ao plenário, onde terá de ser votado pelos 11 magistrados, sem data para acontecer. O habeas corpus coletivo foi feito por um advogado e pede que as prisões devam ser motivadas e não automáticas. Se for aceito, poderia beneficiar o ex-presidente Lula, condenado pelo TRF-4 em abril do ano passado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O pedido analisado hoje não cita o vazamento de conversas pelo site The Intercept Brasil, que envolvem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele era juiz do caso. Mas tanto a defesa quanto os integrantes do Supremo comentaram o impacto das mensagens em seus respectivos entendimentos. Gilmar Mendes disse que, em tese, uma prova obtida de forma ilegal não necessariamente deve levar à anulação dela. Luiz Roberto Barroso criticou o que chamou de euforia na divulgação de casos de corrupção envolvendo a Petrobras e ressaltou que o juiz deve se manifestar somente ao fim de um processo. Outro que se posicionou nesta terça-feira foi o ministro Marco Aurélio Melo. Em suas palavras, o combate à corrupção, a ferro e fogo pode representar um retrocesso à democracia. Marco Aurélio também disse não ter dúvidas de que houve discrepância entre as conversas e o que se espera da organização do sistema judiciário. O ministro comentou ainda que não se pode admitir diálogos entre o juiz e as partes, seja o Ministério Público ou a Defesa. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, que esteve com o ex-presidente hoje, disse que o vazamento é grave e precisa ser entendido, na sua visão, como um fato novo a ser considerado nos próximos julgamentos. O presidente Lula, evidentemente, ficou bastante impactado pelo conteúdo desse material, mas, por outro lado, não é uma novidade. O ex-presidente Lula também sempre disse, sempre afirmou que não estava, como não está, recebendo um tratamento imparcial, um tratamento que seja compatível com a Constituição e com as leis. Outros dois pedidos de liberdade de Lula estão na fila para serem analisados pelo Supremo. Um questiona a decisão do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, no ano passado, rejeitou um habeas corpus de Lula no caso do triplex em Guarujá. A Defesa alega que a decisão individual deveria ser levada à quinta turma do STJ, que conduz a Lava Jato. Outro deve ser analisado no dia 25 de junho. Nesse, os advogados contestam a imparcialidade de Moro e criticam a nomeação dele ao Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A defesa de Lula já tentou de tudo para demonstrar a tese segundo a qual o presidiário petista não passa de vítima de uma orquestração urdida para transformar um ex-presidente honestíssimo num político corrupto. O problema é que tudo ainda não quis nada com Lula e seus defensores. De repente, vieram à luz as conversas de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol, extraídas criminosamente dos celulares das autoridades. Os advogados ficaram eufóricos. Foram encontrar o preso na cadeia. A verdade fica doente, mas não morre, disse Lula aos doutores, ao comentar as mensagens que revelaram a atmosfera de colaboração que unia seu algoz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Lula declarou-se surpreso com o grau de promiscuidade que marcava o relacionamento do seu julgador com o chefe dos acusadores da Lava Jato. Moro e Dallagnol ultrapassaram de fato a fronteira que separa o relacionamento funcional do comportamento abusivo. Com isso, forneceram o óleo de peroba que leva Lula a restaurar sua face de madeira. O problema é que, por hora, não há nas manifestações do ex-juiz e do procurador material capaz de transformar culpados em inocentes. Para demonstrar a tese da orquestração, seria necessário invadir os celulares de muita gente. Os delegados federais, auditores da Receita, procuradores de Curitiba e de Brasília, juízes de primeiro grau, desembargadores do TRF4, ministros do STJ responsáveis pela condenação de Lula e pelos nove processos que ele protagoniza, seis dos quais já convertidos em ações penais. Com um histórico assim, a menos que a defesa comprove que o preso de Curitiba é um sósia que tenta ilamear a biografia do Lula original, qualquer tentativa de anular as culpas de um corrupto de terceira instância será apenas ridícula. Boa noite. E logo mais, no debate do dia, com Denise Campos de Toledo, as propostas do governo de alteração nas regras de trânsito e na carteira de habilitação. Após pressão de ruralistas, o presidente da FUNAI foi demitido do cargo. Frank Lindbergh Ribeiro de Freitas estava há quase cinco meses no comando da Fundação Nacional do Índio. Ele era alvo de críticas da bancada ruralista. O grupo reclamou a Bolsonaro que o general não estava atuando para facilitar as ações quando os temas envolviam terras indígenas. Ao se despedir de sua equipe, o militar disse a servidores que Bolsonaro está sendo mal assessorado na questão dos índios. E a Noruega e a Alemanha se posicionaram contra a proposta do governo brasileiro de mudança no fundo Amazônia. Os dois países são responsáveis por 99% das doações que financiam ações de preservação ambiental. O governo Bolsonaro quer mudar a estrutura do comitê organizador e destinar parte dos recursos para indenizar proprietários rurais situados em unidades de conservação. Em carta enviada ao governo Bolsonaro, os países europeus defenderam a permanência do BNDES no fundo e ressaltaram que nunca foram encontrados indícios de irregularidades nas auditorias feitas nos contratos. O texto também enfatizou que a experiência brasileira mostra que governos sozinhos não conseguem reduzir o desmatamento e que isso se dá devido ao esforço conjunto entre autoridades públicas, empresas, ONGs e comunidades locais. E agora vamos falar do tempo, porque o ar está bem seco aqui em São Paulo e amanhã deve piorar com a queda nos níveis de umidade relativa. Exatamente, Luciane. É notícia ruim para quem tem problemas respiratórios e sofre com os efeitos da concentração de poluentes. Vamos ver os detalhes da previsão com a Fernanda Azevedo. A massa de ar seco que cobre o país impede a entrada de uma frente fria que está no Uruguai. Por isso, até chove no Rio Grande do Sul, mas essa umidade não consegue avançar mais. Aqui no mapa, o destaque é a situação de secura pelo país, presente em todas as regiões. E as temperaturas aumentam. Tempo bem seco em Goiânia, máxima de 30 graus. O litoral do Nordeste segue chuvoso. Em João Pessoa, faz de 23 a 29 graus. BH tem dia de sol e temperaturas amenas, máxima de 26. Esse bloqueio de frentes frias também atinge o estado de São Paulo. Amanhã não temos previsão de chuva e volta a fazer bastante calor no interior. Cotuporanga tem máxima de 31 graus. Em Bauru, máxima de 28. Na cidade de São Paulo, o alerta é para o aumento da poluição por causa do tempo seco. Vamos às temperaturas. A manhã faz de 13 a 26 graus. Na quinta, teremos de 15 a 27. E na sexta, ainda mais quente, com a máxima de 28 graus. Moradores da grande São Paulo que foram afetados pelas enchentes de março devem pedir o saque do FGTS nesta semana. O prazo está chegando ao fim nas cidades de São Paulo e na maioria do ABC. As vítimas têm até quarta-feira, dia 12 de junho, para sacar o fundo de garantia. Só em São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra é que o pedido pode ser feito até quinta, dia 13. É possível sacar até R$ 6.220,00 por conta. A liberação do FGTS vale para moradores das áreas de risco determinadas por decreto municipal. Para retirar o valor, o trabalhador não pode ter utilizado o recurso por situação de emergência em um período menor que um ano e deve apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho na Agência da Caixa Econômica Federal. Até o final do mês passado, foram feitos mais de 7 mil saques pelo motivo de calamidade, totalizando mais de R$ 19 milhões. A capital paulista teve o maior valor sacado e também a maioria de solicitantes. A apreensão de mercadorias vendidas por ambulantes nos trens da CPTM cresceu 117% em três anos. De janeiro a maio deste ano, foram 33 mil contra pouco mais de 15 mil em 2016. A CPTM informou que os produtos perecíveis são destruídos e as mercadorias piratas ou com prazo de validade vencidos são encaminhadas à delegacia juntamente com o infrator. A linha com o maior número de flagrantes é a 7 Rubi, que liga a Estação da Luz, na capital, a Jundiaí. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,85 na venda. Queda de 0,87%. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 1,53% aos 98.960 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O entendimento em torno da aprovação do crédito extraordinário para o governo de quase R$ 249 bilhões ajudou a impulsionar o mercado, assim como as conversas e a maior pressão dos governadores para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência. Há contrapartidas. Mais recursos serão liberados para o Minha Casa Minha Vida, a Educação e o São Francisco, deste crédito que é proveniente de recursos que o governo capta no mercado com a emissão da dívida. Foi a forma de evitar a obstrução prometida pela oposição, que se amparava também nos vazamentos de conversas de Sérgio Moro. Em relação aos governadores, até a capitalização pode ficar para uma outra etapa da reforma, além da exclusão do BPC, mudanças nas propostas referentes ao abono, aposentadoria rural, as condições de aposentadoria de professores, policiais militares e bombeiros. São alterações que podem garantir menos desgaste político, que é um ponto relevante para os parlamentares. No final das contas, são duas sinalizações positivas. O governo vai ter como bancar as despesas, que dependem desse crédito extraordinário, e a reforma pode avançar com maior abrangência, mesmo que as modificações na proposta original levem a uma economia de gastos inferior a um trilhão e duzentos bilhões de reais que o governo projetava. Além da questão econômica, a articulação política também é importante. Estamos acompanhando negociações que buscam aparar divergências e não recorrer às práticas da velha política tão criticada pelo presidente Bolsonaro, o velho Tom Aladacá. Concessões têm de ser feitas em busca de entendimento. É assim que o Executivo e o Legislativo têm de trabalhar. Picuinhas, acusações e embates só comprometem a agenda e os resultados que se pode esperar de pautas importantes como essas de hoje. A economia está parada à espera de fatos novos, medidas que possam gerar maior confiança e ajudar a impulsionar a atividade. O que hoje passa necessariamente pelo ajuste das finanças públicas. Ainda não dá para garantir o saldo final, mas hoje tivemos passos importantes. Luciana. E lembramos que a Denise volta logo mais no debate do dia, hoje sobre a alteração nas regras de trânsito e na CNH. Bem, agora vamos aos destaques pelo mundo. Olha, parece que não é só aqui em São Paulo que os patinetes elétricos causam polêmica. Pois é, hoje em Paris, na França, foi confirmada a primeira morte com esse tipo de veículo. E apesar dos patinetes serem uma febre na capital francesa, há mais de um ano ainda não existe regulamentação. Ontem, um homem de 25 anos que circulava de patinete bateu contra um caminhão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. A informação só foi divulgada hoje e reacendeu a polêmica sobre a periculosidade do patinete elétrico. Só em Paris, eles são cerca de 20 mil. A prefeitura da cidade já tinha anunciado na semana passada medidas para regular a circulação a partir do mês de julho. Entre os critérios que devem ser adotados, estão o limite de velocidade em até 20 km por hora e a recomendação do uso do capacete. As discussões envolvendo os patinetes elétricos começaram em maio, quando uma pianista da famosa Ópera de Paris foi atropelada no centro da cidade, fraturando o braço direito. Ela corre o risco de não voltar a tocar. A Comissão Europeia anunciou hoje que não vai renegociar o acordo do Brexit com o próximo primeiro-ministro britânico, que deve ser eleito até o final do mês que vem. A afirmação acontece após declarações de candidatos ao posto de premier de que os 27 países que compõem o bloco europeu ainda estariam dispostos a rever o acordo. Em novembro do ano passado, a então primeira-ministra, Tereza May, havia chegado a um acordo final com a União Europeia, mas o texto foi rejeitado por três vezes pelo parlamento britânico, provocando a sua renúncia. Na China, mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem as regiões sul e central do país. Pelo menos 16 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas. Segundo a imprensa estatal chinesa, nove cidades foram afetadas e muitas áreas de plantações ficaram debaixo d'água, somando um prejuízo de mais de 3 bilhões de yuans, cerca de 2 bilhões de reais. Mais de mil casas ficaram submersas e outras 1.300 foram destruídas. 20 mil famílias estão sem energia elétrica. Até pontes desmoronaram com a força das águas. Na província de Ginsu, uma cidade inteira ficou submersa. Segundo o Serviço Meteorológico Chinês, as chuvas torrenciais devem continuar nas próximas 24 horas. Nos Estados Unidos, o estado do Vermont, no nordeste do país, sancionou hoje a lei que garante o direito ao aborto. A decisão vai na contramão de outros oito estados que recentemente restringiram o acesso ao procedimento. Nas últimas semanas, diversas manifestações contra e pró-aborto aconteceram nos Estados Unidos. Desde o início do ano, oito estados americanos, todos governados pelo Partido Republicano, o mesmo do presidente Donald Trump, de perfil conservador, restringiram o acesso à interrupção da gravidez. As leis ainda não entraram em vigor. No estado do Missouri, onde a proposta de lei é mais radical, o aborto é proibido até em casos de estupro. O caso de Vermont é uma exceção, já que o governador também é republicano, mas disse ser a favor do direito de escolha da mulher. Nesse caso, a lei já está valendo. Antes do texto ser aprovado, Vermont não tinha leis específicas para o assunto. Em pesquisa divulgada em maio pela agência de notícia Reuters, no último ano, os americanos se tornaram mais favoráveis ao aborto. 58% dos entrevistados disseram que o procedimento deveria ser legalizado. E ainda falando sobre os Estados Unidos, mais uma lei polêmica foi aprovada hoje. O estado do Alabama, no sudeste do país, sancionou a lei que prevê a castração química para pedófilos. A lei que deve entrar em vigor a partir de setembro, obriga a castração para pedófilos condenados que estejam em liberdade condicional. O criminoso deverá passar pelo procedimento um mês antes de deixar a cadeia, que consiste na aplicação de uma substância que bloqueia a produção de hormônios, como a testosterona. Caso o condenado deixe de receber a droga, ele voltará imediatamente para a prisão. Os custos com o procedimento devem ser pagos pelo pedófilo. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o expediente municipal em dias de jogos da seleção feminina na Copa do Mundo. A medida autoriza as repartições a fecharem sempre duas horas antes do início dos jogos e se estende a autarquias e fundações. De acordo com o prefeito Bruno Covas, do PSDB, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 30 de setembro. O próximo jogo do Brasil no Mundial será nesta quinta, uma da tarde, contra a seleção da Austrália. Falando ainda sobre futebol, amanhã tem clássico na Vila Belmiro. Corinthians e Santos disputam na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Diante da Copa América, o timão vai entrar em campo desfalcado. Na véspera do clássico, treino fechado. Mas antes, entrevista coletiva do Meia Jadson, titular da equipe nos últimos cinco jogos. Três deles atuando ao lado de Sornosa. O Cariri acabou colocando nós dois para jogar. É um jogador de qualidade. Eu acho que ainda falta um pouquinho de sintonia entre nós dois. Mas a gente está crescendo juntos. A gente está tentando ajudar a equipe da melhor maneira. Amanhã, na Vila Belmiro, mais um encontro com o Santos de Jorge e São Paulo. Já foram quatro duelos na atual temporada. No último deles, na semifinal do Paulistão, Jadson estava no banco de reservas, de onde viu o Corinthians ser dominado pelo Peixe, mas conseguir a vaga nas penalidades. Com certeza, a equipe do Santos teve mais posse de bola, conseguiu criar bastante chances de gols. Eu acho que naquele jogo, acho que faltou um pouco a nossa equipe ficar um pouco mais com a bola. Agora é campeonato brasileiro. Duas equipes tentando se consolidar na parte de cima da tabela de classificação. Mas o Corinthians terá desfalques importantes para o clássico desta quarta na Vila Belmiro. Cássio e Fagner na seleção brasileira. Pedrinho e Matheus Vital na seleção olímpica. E Michel Macedo no departamento médico. Como o próprio Fábio Carilli já confirmou, o zagueiro uruguaio Bruno Mendes jogará improvisado na lateral direita. Aniversariante do dia, Wagner Love, que hoje completa 35 anos, segue com dores na panturrilha e fora de combate. E o Santos também vai jogar com a equipe desfalcada, mas tem a vantagem da partida ser em casa. Quem será que vai se consolidar na classificação? O torcedor do Santos está achateado. Estas são as últimas imagens de Rodrigo aqui no centro de treinamentos do Peixe. O jogador realizou nesta terça-feira o último trabalho com a camisa do Santos, que vive um embrólio na CBF. O atleta foi convocado para a seleção sub-23 e não se apresentou. Está sem atuar desde o dia 26 de maio, na partida contra o Internacional. Negociado por 45 milhões de euros com o Real Madrid, o jogador vai fazer falta. Para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o Santos tenta até os últimos minutos para ter o jogador e poder fazer uma despedida justa. Até uma coletiva ao lado do presidente José Carlos Pérez foi marcada para que o jogador possa dar adeus. À noite, no intervalo da partida contra o Corinthians, será homenageado em campo. Para o clássico contra o Corinthians, o técnico Jorge Sampaoli não terá Rodrigo, ainda por causa do embrólio com a CBF. O jogador não foi liberado. Terlis Gonzalez e também Cueva estão com suas seleções, disputando a Copa América e também ficam de fora, assim como o Lucas Veríssimo, que está suspenso. Clássico que pode dar um gás ao time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro e pode ir para a pausa da Copa América um pouco mais tranquilo, ainda mais jogando na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor. Eu acho que vai ser um partido muito difícil, mas o bom é que vamos jogar na nossa casa. E a seguir, no debate de hoje, Denise Campos de Toledo aborda as propostas do governo para as regras de trânsito e na CNH. A gente volta rapidinho. Que tal receber os amigos em casa com batatinhas de bacon para acompanhar um delicioso macarrão gratinado? Vai perder essas duas receitas que eu tenho certeza que vão fazer muito sucesso? Tenho certeza que não. Cozinha Amiga, nesta terça, 10 da noite. Para, tudo, veste, casa. Quer melhor preço? Quer novidade? Corre pra cá. Manta Casal, só 15 reais cada. Isso mesmo, só 15 reais. Mas é só nesta terça e quarta-feira. Manta Casal, só nesta terça e quarta-feira. Baixou para. 15 reais cada. Corra para a loja. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. É claro que o Mulheres desta quarta entra no clima do Dia dos Namorados. Fique ligada porque nós preparamos um divertido jogo da afinidade para os nossos queridos colaboradores. E tem blitz da beleza. Silvio Rezende visitou o Mercado Municipal de São Paulo. Agora vamos conferir a transformação dessas mulheres. E a chefe Silvia Branconaro vai ensinar pra gente como preparar galeto no micro-ondas. Receita fácil e pra arrasar. Não percam Mulheres desta quarta, três da tarde. Agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E falamos hoje sobre as propostas do governo de alteração nas regras de trânsito e na carteira de habilitação. Eu converso com o Rosan Coimbra, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo. E também recebemos em nosso estúdio Horácio Figueira, que é consultor em segurança no trânsito. Boa noite aos dois. Muito boa noite. Bom, nós estamos acompanhando uma sucessão aí de propostas que parece ser do próprio presidente Bolsonaro em relação ao trânsito. Ele fez inclusive questão de entregar pessoalmente no congresso, foi a pé pra apresentar. E ele já tinha essa conversa com os caminhoneiros. Nós tivemos primeiro a posição dele contra os radares, querendo a retirada de vários, em vários pontos aí das estradas. E depois a questão de aumento da pontuação, dobrando pra pessoa ter a punição, a retenção da carteira passando pra 40 pontos. Tem a questão do prazo de validade da carteira de habilitação, pode passar pra 10 anos. E um ponto muito polêmico, que é a questão das cadeirinhas, que não teria mais multa. Hoje a multa é gravíssima, mas teria apenas um alerta, uma advertência para os motoristas. Eu queria começar com o Rosan. Como é que você avalia o pacote geral de medidas? Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro foi bastante ousado nas propostas apresentadas. Agora essas propostas serão debatidas no congresso, começando pela Câmara dos Deputados, vai pro Senado. E finalmente, depois o debate pode ser aprovado, pode ser alterado esse projeto. E no final pode ser sancionado com vetos ou sem vetos. Uma questão que nos preocupa, como advogado, é que há uma sinalização do governo, uma flexibilização em relação às punições. Há uma certa benevolência em relação a isso. Por exemplo, a pontuação atualmente, ao atingir 20 pontos no período de 12 meses, o condutor pode ser suspenso. Atualmente, de seis meses a dois anos. Coisas que antigamente, há dois anos atrás, a pena mínima variava de um mês a dois anos. Com essa proposta do governo, aumentou-se o número de pontuação, mas manteve alta o número de meses inicialmente para uma pessoa ser suspenso. Eu acredito, piamente, que a suspensão, para quem é primário, tem bons antecedentes, já começar com seis meses é fora de propósito. E o prazo da pontuação de um ano também? É, a quantidade de pontos é que também acende um alerta. Porque ele, de forma geral, atribuiu 40 pontos a todo motorista, mas ele beneficiou os motoristas que têm atividade remunerada na categoria C, D e E, e, em forma assim, geral, seria dizer o seguinte, caminhoneiro, motorista de ônibus ou carreteiro ou articulados, né? Para quando eles atingirem, atualmente, como que é? Ao atingir de 14 a 19 pontos, podem pedir o curso preventivo de reciclagem. Ele faz o curso, zera a carteira e não pode usar esse benefício nos próximos 12 meses, senão será suspenso. Com a proposta, o motorista, nessas categorias que eu acabei de falar, com atividade remunerada, Só quando atingirem 30 pontos, podem pedir o curso preventivo de reciclagem e não poderão usar mais o benefício. Ou seja, se ele atingir mais 40 pontos, então some 30, com mais 40, com 70 pontos, nenhum motorista profissional será suspenso praticamente. Porque é difícil atingir essa pontuação. Em relação a esses motoristas profissionais também, se acaba com o exame toxicológico, que tem que ser feito para detectar a utilização de drogas, que a gente sabe que até tem uma incidência importante dos caminhoneiros, que muitas vezes tem aí um dia de muito trabalho, e até para não dormir, eles acabam consumindo alguma droga. Mas eu queria saber, Horácio, a sua avaliação geral em relação a essa proposta. É triste. Eu diria que nós estamos regredindo 50 anos em 5 meses em termos de segurança no trânsito no nosso país. O Rosão deu uma aula agora, como é que é a questão da pontuação, do seu ponto de vista legal. Eu sou um pesquisador já há quase 20 anos nessa área de observação do comportamento do trânsito lá na rua. E numa cidade pequenininha, onde o motorista roda de pouco, ele comete no mínimo, em média, 4 infrações por dia. Se ele rodar só dias úteis, ele comete mil infrações por ano. Em uma cidade como São Paulo, isso eu já provei com pesquisa científica, comete-se de 40 ou mais infrações por dia por motorista. Vezes 250 dias úteis do ano, dá 10 mil. Então, a indústria da multa, que o Bolsonaro fala, qualquer indústria nesse país só funciona se houver matéria-prima. E a matéria-prima da indústria da multa são as infrações que os motoristas cometem, ou seja, atos de risco. Então, não existe indústria da multa. É uma falácia do seu ponto de vista científico. Então, o que me chocou foi o seguinte. Não foi feito nem um estudo científico, nem uma pesquisa, nem os médicos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico foram consultados, que são especialistas na área. De todas as alterações que ele fez, a única que eu concordo, porque eu tive aula com os médicos, é o seguinte. É o exame toxicológico, que eles explicaram que se a pessoa consumiu droga há dois meses, fizer o exame hoje, pelo cabelo, ainda tem o resíduo. E ela, de repente, já nem consome mais a droga. Então, o efeito real, é como é feito em outros países, é a blitz em campo, seja para o álcool ou para a droga. Pega na hora. Isso já tem nos Estados Unidos, e dá para fazer de forma científica e aleatória. Com relação à cadeirinha, nossa, seria mais ou menos assim. Olha, filho, eu não vou te levar para vacinar, porque o meu livre-arbítrio me deu essa decisão de decidir pela sua vida. Então, eu não vou dar vacina para você. Então, nossa, isso para mim é um crime. É um crime. Espero que a Câmara e o Senado não aprovem essas medidas, porque a gente vai colher frutos tenebrosos daqui a um ano. Porque o Bolsonaro pode revogar vários artigos do Código ou até rasgar o CTB inteiro. Mas tem uma coisa que ele não vai revogar. É a lei da física, a lei da inércia. Então, quando você não controla a velocidade, num país como o nosso, que tem uma cultura de baixa observância às regras coletivas, é muito complicado. Agora, quando ele fala de indústria da multa, não tem também, todos aqui, alguns procedimentos, que nós vimos em cidades ou mesmo nas estradas, por exemplo, aquela questão do policial que fica escondido. Aí você tem algumas pegadinhas. Eu lembro que São Paulo tinha muito assim na marginal, que você faz a curva sem saber que tinha alguma proibição ou mudança de velocidade de repente e você era multado. Isso acontece muito. Eu acho que até por uma questão de planejamento, além da vontade de se ter multas, esse tipo de procedimento cria uma aversão. E a gente diz que registro nas cidades e estradas. Isso é pequeno, Denise, do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista de engenheiro de tráfego, eu falo como engenheiro, a via tem que estar perfeitamente sinalizada, com sinalização vertical, horizontal ou semafórica. Se não houver placa de velocidade, aí ele entra com recurso porque ele foi autuado sem que houvesse o aviso antes. Então, isso é padrão mundial. Ou você tem a sinalização, ou o motorista não pode adivinhar qual é a regra que vale no trecho. Agora, eu não acredito em indústria da multa porque eu já estou cansado de fazer pesquisa e provar que nós, condutores, cometemos muitas infrações e achamos que isso não é importante. Eu não dou seta, eu não paro no pare, eu passo no vermelho, velocidade, o limite é o meu, eu bebo e dirijo, ando sem cinto, falo ao celular. Isso é um problema no mundo inteiro, não é só no Brasil. Estados Unidos, depois de 50 anos, aumentou o número de mortes, começou dois anos para cá, regrediu uma curva que estava descendente durante 50 anos, voltou a subir e eles fizeram pesquisa nos Estados Unidos e provaram que foi o uso do celular. E eles também têm pontuação e o uso do celular é um dos que marcam mais nessa questão de autuação, né? Então, isso é um problema mundial. Então, eu daria o seguinte recado para as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte, em nome da sua vida, da vida da sua família, das pessoas que você gosta, não manuseie, deixe o celular no silencioso quando entrar para dirigir o seu veículo, não fique tentado a pegar o celular para olhar, né? Porque você vai fazer um voo cego de dois, três segundos e vai ser o suficiente para você morrer ou matar alguém. Agora, Rosal, eu queria até lembrar que você pega, por exemplo, os aplicativos, os motoristas, eles usam o tempo todo o celular. Eles estão vendo o trajeto, eles recebem ligação, outras chamadas, a profissão está diretamente relacionada ao uso do celular. É, eu acredito, sabe, que há necessidade da sociedade se envolver, os profissionais que militam nessa área, seja engenheiro, advogado, educadores, para procurar aprimorar o sistema. Por exemplo, a questão da injustiça nos julgamentos, da JARIS, do CETRANS, né? É necessário um aprimoramento, uma preocupação maior com a qualidade das decisões. porque as pessoas, como eu milito muito na área do trânsito, nós vemos pessoas que estão com razão, mas a apreciação dos pedidos junto à administração pública é feita com certa desatenção. Nessa particularidade, há um certo consenso, porque as pessoas podem cometer infração. Mas existem situações em que o recorrente tem razão, porém não é dado devido esmero nos julgamentos. Há um volume muito grande e os julgadores não estão comprometidos com a justiça. Eles estão comprometidos com o volume de julgamento e pela estatística você vê que os índices de deferimento são pequenos em relação a isto. Agora, Horácio, como é que você vê o procedimento agora em relação a todas essas propostas, o que se pode fazer para promover alterações com base em dados de segurança mesmo? O caso da cadeirinha eu acho que foi o que causou maior apreensão. Eu lembro que na época que foi adotado os pais resistiram muito por uma questão de preço, aqueles que tinham vários filhos, teve problema também que até foi citado pelo presidente Bolsonaro das escolas que tem as peruas e muitas vezes não tem cadeirinha para todas as crianças. Como é que você consegue adequar, promover algum ajuste? Você vê necessidade? Não, essas regras que ele está propondo que sejam alteradas tirando o exame toxicológico que os médicos explicaram isso em aula e eu entendi que dessa forma não é o que controla isso foi feito um grande lobby de laboratórios e eles sabem disso então não estou falando nenhuma mentira mas as outras medidas que ele está propondo Radar Santa Catarina fez uma pesquisa real, mórbida que foi assim lá não sei quem que proibiu os radares no estado de Santa Catarina durante vários anos e a curva de acidentes e mortes aumentou durante vários anos então nós usamos as vidas humanas para provar estatisticamente que foi um erro você tirar radares das rodovias federais no estado de Santa Catarina aí eles voltaram com os radares móveis aí voltou a cair então isso já está provado no mundo inteiro não é só no Brasil tem estudos na Suécia na França no Canadá nos Estados Unidos que prova isso e tem um dado que eu costumo usar muito que é fonte da Escola Nacional de Seguros do Rio de Janeiro eles fizeram um estudo em 2017 e chegaram ao seguinte número que nós brasileiros não é o governo nós estamos pagando 199 bilhões de reais por ano devido aos acidentes de trânsito no nosso país isso equivale a 3,04% do PIB se a gente reduzisse metade é possível sim a Suécia fez um estudo em 1997 e provou que se você reduzisse 100% das infrações você conseguiria reduzir 50% das mortes em qualquer lugar do mundo e se isso fosse feito no Brasil sobrariam 100 bilhões para ajudar a resolver o problema do déficit da Previdência é o que se coloca muito é que sem as punições os motoristas abusam mais é isso sem os radares sem a pontuação aí fazem o que querem no trânsito e é meio por aí mesmo né uma certa conivência quando você sinaliza para o motorista que ele pode não mais 20 pontos mas com 40 pontos tudo ok ele não será suspenso e tem um outro fator que é importante na proposta é que os exames para habilitação não precisariam mais ser feitos por médicos especializados credenciados pelo DETRAN poderia ser qualquer outro médico que não do corpo dos credenciados pelo DETRAN o que me parece equivocado também e nos traz uma certa preocupação é exatamente essa é outra preocupação com certeza porque o exame tem aquela questão de você ver se você ainda está com pressão para segurar se não o carro tem que ser adaptado se você está enxergando está reduzindo o prazo também para os mais idosos acima de 65 anos isso é um risco eu já tenho idade então daqui a pouco a vista começa a ficar falha reflexos tudo isso e pode mudar rápido tudo isso não é bom para o país a questão da pontuação se você acompanhar os motoristas em coisa de 10, 15 minutos a maioria atingiria 20 pontos Perfeito nós conversamos aqui com o Rosan Coimbra que é presidente da comissão de trânsito da OAB São Paulo e Horácio Figueira que é consultor em segurança de trânsito muito obrigada aos dois uma boa noite Laércio Luciana o Jornal da Gazeta termina aqui lembrando que a edição de hoje pode ser vista em nosso site a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite ótima noite para você até amanhã tchau até amanhã Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal